Obrigado Diego Moller! Ele tá com 3 mc ali, né? 3 mc ali, né? 3 mc ali, né? E tocar é nossa Boa! Vocês viram o que eu tô falando pra vocês? Não, me dá música! Tem merda o cara, né? Hummm Tem que ter merda, agora tipo assim Se você sai correndo de qualquer maneira Marcos Nossa, caralho Não tem jeito, mano Não tem jeito, velho Caralho, mano Bora lá, bora lá, voltinha do outro vira Tu mano, volta da Copa Tô falando pra você, mano Só para Aí não tem jeito Aí é merda, essa jogadinha dele é muito boa, mano Ele coloca o time Ela não quer saber que eu amo Cruzado Aí não tem jeito Juhuuu Hehehe